Fala meus amigos, começando mais um vídeo aqui no canal Quebra de Rotina. Antes de mais nada eu já peço seu like, a sua inscrição, me ajuda aí a fazer o canal bater 1 milhão de inscritos nesse próximo ano que se inicia. E vamos lá pessoal, hoje nós vamos falar sobre o renomado vidente, né, Rodrigo Tudor. O Rodrigo Tudor é um vidente das celebridades que resolveu falar tudo, falar toda a verdade sobre a triste tragédia, né, que eu posso dizer assim, que aconteceu com o Gugu Liberato. Um vidente que está completamente chocado com o que aconteceu, inclusive ele já foi ao programa do Gugu, né, e conheci o Gugu pessoalmente. Antes de mais nada eu quero mandar um abraço pra ele, que é o Rodrigo Tudor. Um cara assim, completamente competente no que faz, um cara que não gosta de ser alarmista, de ser sensacionalista, um cara que fala com muito cuidado aquilo que ele está vendo, prevendo. E um cara que tem um grande respeito na mídia, está direto na rede TV, lá com a Sônia Abrão, está direto, enfim, está direto com as celebridades, tem muito contato e é muito respeitado, porque ele tem uma ética ali naquilo que ele faz, ele não sai soltando, falando qualquer coisa. E ele confia no nosso canal, né, às vezes eu trago previsões dele aqui, ele confiou no nosso canal pra falar abertamente aí pela primeira vez sobre essa previsão, que ele já tinha previsto coisas bem assim, fortes, ó, tô falando e tô arrepiando, vocês já vão entender quando eu mostrar aqui o site. E agora tudo isso veio a calhar, sim, tudo isso veio se confirmar aí, né, infelizmente, né, eu digo infelizmente porque eu tenho certeza que nem ele não gostaria de acertar nesse tipo de coisa, mas é a vida, meus amigos, é a vida, a vida continua, a vida é feita de tragédias também, infelizmente. O site do Rodrigo Tudor vai estar na descrição, e essa matéria que eu vou mostrar aqui de um site renomado aí, tá há mais de 10 anos no ar e direto, o Rodrigo dá previsões, entrevista pra eles, que é o colunado da TV, vai estar também na descrição, vamos lá. Essa matéria aqui, como vocês podem ver, é do dia 30 de setembro de 2019. Geralmente ele faz, é, essa matéria, ele geralmente ele faz, tipo, previsões dos famosos, das celebridades, e solta pra imprensa, né, e essa aqui é uma. Bom, vamos lá. Ó, o vidente Rodrigo Tudor traz essa semana em sua coluna previsões, é, revelações sobre o Google Liberato. Ele garante que o ciclo de Google Liberato com a TV Record está se fechando. Complicado, né? Ele viu já esse ciclo se fechando. Ele não vê o apresentador na emissora da Barra Funda. Porém, pra 2020, o Tudor diz que o Google Liberato poderá sim retornar ao SBT. Aqui você percebe, ele tava vendo esse ciclo fechado, né, e aí ele falou que poderia sim retornar pro SBT. Ah, mas Carlos, ele errou. Não, não é que ele errou. É que os próprios videntes mesmo falam, pessoal. Às vezes a informação vem pra eles, embaralhada. Eles não são Deus, eles não tão vendo exatamente o que vai acontecer. Mas o fato dele falar que o ciclo do Google com a Record está se fechando, já era uma coisa forte. Lembrando, pessoal, esqueci de avisar também, o Rodrigo Tudor faz atendimento, tá? Você pode contatar ele lá pelo site, mas é assim, extremamente difícil, porque a agenda dele é muito disputada. Mas não custa tentar. Aí, aqui ele fala, né, ó, na vida pessoal, o futuro de Google vai muito bem. Sua relação com seus filhos e a saúde está tudo bem. Realmente, o Google tem uma excelente relação com os filhos e a saúde está ok. Tanto que a maioria dos órgãos do cara aí serviu pra doação. Porém, o Rodrigo Tudor faz um alerta para o apresentador. Que ele tome muito cuidado com tudo que envolve água, seja jet ski ou até mesmo barco. E fique muito atento em relação a isso no segundo semestre de 2019. Aí você pode falar mais uma vez, Carlos, mas ele não morreu envolvendo água nem jet ski. Mas ele morreu ontem, pessoal? Na casa de lazer em Orlando. Será que essas coisas como jet ski, água, barco, estavam relacionadas ao lazer e o conforto de Google Liberato? Já pensaram nisso? Como eu disse, ele é um vidente, mas ele é um médium, mas ele não é Deus. Ele não vê detalhes. O que ele viu? Ele viu algo relacionado ao lazer. O Google estava lá na sua casa nos Estados Unidos e o lazer com a família quando aconteceu essa triste perda. E o que ele disse aqui? Não seria muita coincidência ele dizer segundo semestre de 2019. Lembrando que o Rodrigo Tudor já conhecia o Google pessoalmente. E aqui vale lembrar que em 2000 ele acertou a previsão de que o Google seria pai. Ele previu lá na Casa é Sua apresentada por Sônia Abrão. Então, pessoal, já é uma coisa muito estranha, muito complexa ele ter previsto isso. Aí ele me mandou uma mensagem no meu WhatsApp, ele confia no canal aqui para trazer as previsões, se pronunciou pela primeira vez aqui no canal sobre esse caso, resolveu falar, abrir o coração sobre tudo isso envolvendo Google Liberato e trouxe fortes revelações através de um áudio que vocês vão ouvir agora. Pode rodar. Olá, meus amigos do canal Rotineiros, tudo bem? Já tinha um tempinho que eu não falava com vocês, mas, como sempre, quando eu menos estou esperando, as coisas estão acontecendo, começam a acontecer. Então, aproximadamente em junho de 2019, eu já estava programando as minhas previsões para o segundo semestre, coisa que eu sempre faço, e também comecei a me programar para o 2020. Existe um site de artistas chamado colunadatv.com, é um site que já tem há mais de uma década no ar aí, e eu não gosto muito de escândalo. Eu sou o tipo de pessoa, de profissional, até pelo meu nome, que eu sempre tento falar as coisas com um ar de delicadeza, porque eu acho que a pessoa que vai receber a minha previsão, o meu alerta, tem que ser respeitada. Então, eu acho que eu posso até ter errado em não ter falado com mais efetividade no que eu, evidentemente, via. Então, segundo a matéria que vocês vão achar em toda a internet, datada, em todo o Google, se vocês deram em Google, vocês vão achá-la completa. Eu fiz a seguinte previsão, eu falei até para o jornalista André Pontes, do site Coluna da TV, eu preciso de fazer um alerta para o Gugu Liberato, e é um alerta sério, é um alerta sério, foi o que eu falei, para o André. Então, é a chamada da matéria. Eu vi que ele poderia ter um problema muito grave, que esse problema poderia vir à hospitalização e acontecer até o pior. Nas minhas visões, eu vi alguma coisa ligada à água, mas eu não sabia, eu não vi ar-condicionado, essa coisa toda. Aí, na visão, vocês vão ver que eu falei um problema ligado à água, porque as visões vêm e eu apenas transmito, né? Eu escuto e falo. Então, eu falei que eu vi um problema sério com o Google e alguma coisa relacionada à água. Vocês vão ler aí na matéria. Aí, depois, veio essa informação que ele foi arrumar o ar-condicionado e, infelizmente, o sótão desceu, provavelmente, para o problema de infiltração ou algo do gênero, caiu e aconteceu essa tragédia. Eu estou chocado, eu não estou falando com ninguém, estou, no momento, até em Belo Horizonte, não fiz nenhuma entrevista, porque o Gugu, a minha história com ele é muito ampla. Eu conheci ele em setembro de 2001, logo que eu fiz a previsão das Torres Gêmeas. Ele foi extremamente carinhoso comigo, me convidou o Domingo Legal e foi um ponto alto da minha carreira, porque todo mundo viu. meu nome ficou em repercussão durante o ano inteiro, além das minhas participações no programa da Sonia em Abrão, o Domingo Legal foi um boom. Ele foi um amor comigo, um homem incrível. Depois eu encontrei com ele de novo, num atendimento privado, mas aí eu já não posso falar, que se não, né, como se diz, não seria o Rodrigo. Eu não posso expor as pessoas. Mas eu tive um contato com ele pessoal depois, e depois que ele foi para a Record, a gente perdeu o contato. Como você sabe, a Record não leva esotéricos pela postura deles lá, da igreja, que eu respeito totalmente, cada um segue o que quiser. Então, está aí a previsão, com exclusividade minha, e digo que eu estou absolutamente abalado. Estou muito preocupado com a mãe do Gugu, tá? É muito chocante. E assim, eu só peço a Jesus, a Deus, que ancore essa família, apoie essa família. Isso é um abalo muito grande para o Silvio Santos também. Me preocupa muito a saúde do Silvio Santos. Vocês que conhecem o meu trabalho, sabem que eu nunca fiquei fazendo previsões para o Silvio, falar de Silvio, até porque é um apresentador que tem mais idade. Então, digamos que essas pessoas aí da área ficam falando o que vai acontecer, A, B ou C com o Silvio. Eu nunca falei, vocês não veem relato nenhum disso, porque eu tenho esse respeito. Mas eu estou muito preocupado com a mãe do Gugu e com o Silvio. Gugu já está com Jesus, né? Eu vou fazer de tudo para ir ao velório, eu vou prestar os meus... Respeitos e solidariedades. É isso, gente. Está esclarecido. Agradeço o apoio aí do site Rotineiros. E é a previsão que eu não queria dar. Mas também, é verdade que tem que ser dita, né, gente? Porque já está todo mundo falando que previu, que previu eu não. Eu gosto de fatos. Vocês lembram que eu estive no site, logo que eu previ Bolsonaro presidente. Contra fatos, não há argumentos. Muita luz, muito axé, Rodrigo Tudor. E aí, meus amigos? É estranho ou não é? É complexo ou não é? O site do Rodrigo estará na descrição do vídeo. Peço seu like, seu compartilhamento, a sua inscrição. Um abraço para o Rodrigo Tudor e até a próxima, pessoal. Tchau.